Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem conhecimento de informática ou de violão? Pois bem, é que o projeto Candeia aqui de Três Lagoas necessita de professores voluntários para ensinar a criançada. A reportagem é da Tati Simon. Dez violões novos pouquíssimas vezes antes usados e doze computadores desmontados, todos eles guardados, chegam a acumular poeira. Os materiais são do Grupo Assistencial Espírita Candeia e frutos de doações, mas que não são utilizados desde 2019 por falta de professor voluntário, conforme explica Érica Gaspar, colaboradora do projeto. Infelizmente, nós estamos aí há mais de três anos com esse material parado. em material parado não é bom. Uma começou por falta de voluntários. Hoje, a receita do projeto Valorização da Criança e Adolescente não tem capacidade de estar arcando uns novos profissionais para essa área. Hoje, seria voluntários na área de computação, de música, dança. Não só com esses materiais, mas nós abrimos um leque convidando toda a comunidade local. Os dez violões que estão até agora em desuso por falta de professores voluntários ocupam as mesas onde também seriam destinados os computadores, frutos de doação, que também não são utilizados pelo mesmo problema. Computadores e violões parados em desuso e crianças que guardam na ansiedade o desejo pelas aulas de violão e de informática. Com o tempo, vem a depreciação dos materiais. Três dos doze computadores estão guardados porque precisam de manutenção. E oito dos dez violões já passaram por um conserto. Tamanho é o tempo em que eles estão parados. Inclusive, eles passam por manutenção mesmo parado, porque o que nos está faltando é o voluntário vir. Quando eu conseguir o voluntário, eu já tenho o meu produto disponível para ele. As artes e a tecnologia são a dobradinha perfeita na educação infantil, conforme pontua Marcos Martinelli, psicólogo do projeto. No caso da informática, hoje a gente está num mundo extremamente digitalizado. Não tem como a gente fugir disso. Então, os benefícios seriam realmente o aprendizado da funcionalidade que o computador tem, e isso até para agregar para a própria família, porque aqui a gente tenta estender esse conhecimento também para a família. No caso do violão, a gente teria outros benefícios, como coordenação motora, socialização, trabalho em equipe, memória. Então, são benefícios que mesmo que a gente trabalhe no dia a dia com outras atividades, com o violão por ser mais lúdico, mais artístico, essa internalização dos aprendizados se torna mais fácil. Na boca da criançada, a resposta é unânime. Você gostaria de fazer aula de violão ou de informática? Eu gostaria de fazer os dois, só que aqui não dá para fazer porque ainda não tem professor, a sala ainda não está finalizada, e os dois vem o que vem, né? O que tiver. É, isso mesmo. Informática, porque eu já faço violão. Você faz aonde? No mestre. De informática. Por quê? Porque eu jogava com meus amigos e nós ficávamos brincando e jogando. Então você gostava porque você ficava brincando. É. Mas a finalidade não é game, é você aprender informática. É. E você sente saudade? Sento. Mas e se tivesse violão, você ia fazer também? Sim. Você gostava? Sim. O projeto Acandeia necessita hoje de professores voluntários de informática e de violão. Mas qualquer Três Lagoense que possua alguma habilidade e tenha o interesse em dividir com 60 alunos atendidos pelo grupo, pode procurar a equipe. O grupo Acandeia tem seis colaboradores e crianças de 7 a 11 anos de idade são atendidas pela equipe. O grupo Acandeia tem seis colaboradores e crianças de 15 anos de idade são atendidas pelo grupo.